Olá a todas, sejam bem vindas para mais um vídeo e mais um vídeo de culinária que vocês estão a ver aqui no cenário do fundo então para o vídeo de hoje o que eu vos vou trazer é uma tapioca ou melhor, 3 tapiocas embora o processo é sempre o mesmo só muda mesmo, é o recheio tem-se falado muito de tapioca, de como é que se faz a tapioca e tudo mais, e eu sou sincera, eu não faço a tapioca ou melhor, eu não faço o pó da tapioca eu compro a coma já pronto num site que tem que encontrar na internet, que é o Shop Brasil online, eu julguei assim o nome eu não estou a patrocinar a página, a loja, nem nada do género eu comprei mesmo, porque eu fiz uma vez a tapioca sem a goma pronta e dá muito trabalho sujeu tudo e mais alguma coisa então eu sou uma pessoa muito prática e eu preferi comprar a goma pronta e fazer e portanto se quiser saber quais são os 3 recheios de tapioca que eu adoro e estou sempre a comer, vem de mim então vais precisar de tapioca, eu estou a utilizar a minha já pronta, doce de morango queijo de filadélfia tuli creme ou nutella queijo e fiambre então vamos começar por espalhar com a ajuda de de uma peneira uma boa camada, bem generosa na nossa certá lembro que a certá deve estar desligada enquanto estamos a fazer este processo não tenham medo de aplicar uma boa uma boa camada de tapioca porque se nós aplicarmos uma camada muito, muito, muito fininha não vamos conseguir virar a tapioca e ela, o que vai acontecer é que vai vir vai se partir toda isto pode ser no início um processo assim um bocadinho complicado para acertar na quantidade de pó que vamos utilizar eu confesso que as minhas primeiras sairão uma valente porcaria mas depois nós conseguimos bem fazer então eu já estou aqui nesta parte já estou a aquecer a tapioca o que eu faço é dar assim uma agitadinha como vocês estão a ver para ver se a tapioca já está pronta a ser virada ou não às vezes quando eu dou agitada vou mesmo com os dedos e agito estão a ver? é assim e como eu agora percebi ela já está unida já posso então virar e como vocês podem ver ela está a partir um bocadinho porque eu pus uma camada fina e eu não pus uma camada muito eu não pus a quantidade certa entendem? então foi por isso que ela partiu um bocadinho nas plantas começamos então por aplicar o queijo e o fiambre não tem ciência isto agora não tem nada a saber deixamos o queijo derreter e dobramos ou estão a ver? mais uma vez ela parte-se porque está mesmo muito fininha mas da próxima vocês conseguem perceber que ela já não se parte tanto parte-se um bocadinho mas não se parte tanto mas continuem a ver está pronta vira de um lado vira do outro para o queijo derreter mais um bocadinho e está pronta vamos lá então fazer a segunda com o segundo recheio este é um recheio assim mais docinho eu confesso que a de queijo e fiambre gosto muito mas esta combinação é uma das minhas favoritas peneiramos viramos a tapioca podemos inclinar assim e acertar para auxiliar um bocadinho estão a ver que ela agora já não se parte tanto e assim e esta aqui já não aplicamos o recheio não acertar é preferível aplicar aplicar o recheio num prato estão a ver que ela também está ali um bocadinho instalada nas pontas porque foi lá está ainda está um bocadinho um bocadinho um bocadinho fina mas na próxima vocês vão ver que ela está perfeita espalhamos então assim o queijinho eu adoro queijo filadélfia quem mais é do time filadélfia deixe a stack cá em baixo porque eu adoro queijo filadélfia e ainda para mais depois com o moranguinho por cima fica mesmo muito 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 delicioso é uma combinação que eu simplesmente adoro e fica muito muito bem com a tapioca está pronto a terceira então vamos lá então virar a tapioca mais uma vez vocês estão a ver que ela já não parte está bem está bem firme passamos para o prato e como vocês estão a ver eu estou a espalhar o telicreme na maior porque ele não não a tapioca simplesmente não parte porque está com a quantidade certa de pó eu não vos sei dizer qual é a quantidade certa de pó vai ter mesmo que ser com tentativas vocês vão acabar por perceber e já está prontinho a comer e pronto meninas como vocês viram é muito mais fácil tudo bem que a roupa já pronta custa cerca de 8 euros acho eu não tenho certeza mas eu acho que compensa e muito porque dá para bastantes tapiocas e não é mais prático de fazer quando queremos fazer não temos de estar ali a preparar o polvilho com a água e com tudo e mais alguma coisa e depois peneirar e tudo mais eu acho bem mais prático e se tu quiseres dar uma expectativa na loja eu vou deixar o link aqui em baixo e nós vemos para o próximo vídeo não esqueças de dar um gosto se gostaste do vídeo e de subscrever para estar a parte de todas as novidades e nós vemos no próximo tchau